Minha amada, meu amado, eu quero nessa manhã meditar com você e eu quero que você dê a devida importância a esse momento esse momento de muita paz, pois a palavra de Deus nos traz paz esse momento tão importante, tão especial, onde o próprio Deus Ele abre a sua boca para falar conosco, através da palavra aos cansados Ele dá descanso, aos que estão atribulados Ele traz calma aos que estão perdidos Ele mostra o caminho a palavra de Deus, ela tem o poder para fazer aquilo que a gente não pode fazer aquilo que o remédio não pode fazer, que o médico, que o psicólogo, que o psiquiatra que o juiz, que o político não pode fazer a palavra de Deus faz a tua causa está perdida aos teus olhos Deus quer falar ao seu coração a Bíblia, ela me diz aqui que o meu Deus Ele suprirá todas ou cada uma das tuas necessidades você pode colocar a mão no seu peito e afirmar para você mesmo afirmar diante do mundo espiritual e afirmar diante de quem estiver do teu lado também e principalmente para você mesmo o meu Deus repita comigo o meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades fala mais uma vez o meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades se possível feche os seus olhos e mais uma vez repita comigo o meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades agradeça a Deus por isso o apóstolo Paulo aos filipenses ele afirma que Deus Ele fará isso por mim Ele sabe o que a gente precisa você está com medo de alguma coisa? está assustado? porque quando a gente fala em necessidade a gente só pensa no pão na comida na veste mas tem tanta coisa lá dentro de você que você precisa o meu Deus suprirá cada uma das tuas necessidades porque Ele sabe o que você precisa muito mais do que você mesmo é uma cura interior que você precisa o meu Deus suprirá cada uma das tuas necessidades e Ele ainda diz uma coisa aqui na metade do versículo para o fim Ele diz de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus sabe o que é isso? é que o meu Deus o teu Deus Ele é rico Ele é dono do ouro e da prata foi Ele quem criou o ouro e a prata é saúde? Ele é o dono da vida o diabo não tem poder não teve o poder de tirar a vida de Jesus Jesus Ele morreu mas ressuscitou no terceiro dia porque Ele é o dono da vida é por isso que o apóstolo Paulo Ele afirma aqui que Ele vai fazer por quê? porque Ele tem ninguém pode dar o que não tem o que é que Deus não tem para te dar? o que é que você está precisando que Deus Ele não tenha para não te dar? você já parou para pensar nessas gloriosas riquezas em Cristo Jesus? que as tuas necessidades elas serão supridas todas elas todas cada uma das tuas necessidades o apóstolo Paulo Ele está falando aqui de provisão esse Deus que a gente prega aqui na Rádio Novas de Paz o Deus da Bíblia o Deus verdadeiro é um Deus provedor é um Deus que cuida dos seus filhos é um Deus que supre cada uma das suas necessidades Deus Ele sempre cuidou do seu povo porque Ele não cuidaria de você eu gosto muito de meditar na provisão de Deus com o seu povo no deserto porque um deserto é um lugar de fartura? não é um lugar de total escassez deserto de dia é quente e tem gente que enlouquece com sol na cabeça e de noite é um frio de se acabar temperaturas abaixo de zero amado amada do Senhor a Bíblia me diz que Deus Ele providenciava uma coluna de nuvens sobre o povo durante o dia para revelar a presença dEle e para mostrar que Ele era um Deus zeloso que Ele era um Deus provedor ou seja o povo estava caminhando no deserto e a nuvem estava lá sobre eles para protegê-los do calor protegê-los do sol e ao mesmo tempo para dizer meu filho eu estou com você meu filho eu estou com você aleluia de noite no frio era uma coluna de fogo que aquecia aquele povo e que revelava a presença de Deus o interessante é que Deus Ele revela a sua provisão dia após dia para nós mas muitas vezes nós nem percebemos quem sabe aquele povo já estava até acostumado com aquela coluna de nuvem sobre eles quem sabe o povo estava até acostumado com aquele fogo ali e nem dava mais atenção nem percebia sou eu é você durante o seu dia as coisas vão acontecendo Deus vai revelando o seu amor a sua graça o seu zelo a sua provisão e você algumas vezes sequer percebe eu quero que você nessa manhã desperte para esse cuidado ei você atravessou dias difíceis mas você está vivo é a coluna de fogo é a nuvem sobre você aleluia quem sabe você enfrentou uma enfermidade terrível quem sabe você aí passou pela covid e ficou muito mal e Deus te livrou quem sabe você como eu já passou dias e dias eu passei 40 dias internada no hospital desenganada pelos médicos quase enlouqueci dentro daquele hospital longe da minha filha recém-nascida por algumas vezes eu nem percebi o zelo de Deus a provisão do Senhor sobre a minha vida aleluia eu quero que Deus desperte você nessa manhã para você olhar ao seu redor e começar a reconhecer aleluia até aqui o Senhor tem te sustentado o que é que você tem o que é que você tem passado e não tem visto e não tem visto o amor não tem visto a graça não tem visto o cuidado do Senhor hoje você se levantou da sua cama colocou seus dois pés no chão se levantou e foi até o banheiro ali o Senhor estava com você você chegou até o seu ambiente de trabalho você está aí no corre-corre da sua casa o Senhor está com você te sustentando te dando graça ele mostra o seu amor aleluia olha o que Deus faz com você olha o que Deus fazia com o seu povo lá no deserto disse porém o Senhor a Moisés eu lhes farei chover pão do céu está lá em Êxodo capítulo 16 versículo de número 4 o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia meu irmão isso não é nada mais nada menos do que chuva de pão mas quem sabe aquele povo ali se acostumou com aquilo achando que chover pão era uma coisa normal porque é isso que acontece com a gente a gente começa a viver a nossa vida dá atenção às preocupações das coisas daqui com as coisas daqui e sequer percebe que está chovendo pão todos os dias minhas filhas voltam da escola e eu não consigo enxergar os anjos ao redor delas que foram com ela para a escola porque Deus deu a ordem e conduziram ela até minha casa de volta porque Deus deu a ordem para que aqueles anjos protegessem elas de todo mal a gente não vê mais pão do céu caindo a gente não consegue enxergar os livramentos que Deus dá a gente não consegue enxergar que hoje neste dia eu estou viva e estou com saúde eu podia ter morrido naquele hospital é a chuva de pão meu irmão sobre a minha vida eu vou comendo pão todo dia e eu não consigo perceber que é algo sobrenatural é Deus puro aleluia aleluia nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar as maravilhas de Deus a provisão dele o zelo dele senão a gente não acredita que ele continuará nos guardando e nos livrando Clarissa como assim eu acredito não acredita é porque a gente tem medo quando eu tenho medo é porque eu paro de acreditar na provisão de Deus quando eu tenho medo do futuro quando eu tenho medo do que virá quando eu tenho medo das mais notícias quando eu tenho medo de cirurgia quando eu tenho medo de andar de avião é porque eu não estou confiando no que Deus fará por mim eu não consigo confiar que é Deus que está mandando o pão do céu amado amada Deus mandou o pão do céu até hoje cair sobre você ele continuará enviando você não vai passar necessidade porque o meu Deus aleluia ele suprirá cada uma das tuas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus aleluia farei chover pão do céu estava lá o povo comendo pão alguns faziam é Deus é Deus é Deus outros sequer lembravam mais só pensavam em matar sua fome somos assim mas olha olha mais aqui o que Deus fazia êxodo 15 22 Deus transformava águas amargas em águas doces aleluia êxodo 15 22 aí Moisés levou o povo de Israel do mar vermelho para o deserto de sul caminharam três dias no deserto e não acharam água não tinha água para beber então chegaram a um lugar chamado Mara porém não puderam beber água dali porque era amarga era aquela água que não matava a sede por isso aquele lugar era chamado de Mara o povo reclamou com Moisés Moisés e agora o que nós vamos beber versículo 25 então Moisés em alta voz pediu socorro a Deus Deus de provisão socorro aleluia o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira um arbusto Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber aleluia 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 quem é você no meio desse povo é aquele que glorifica a Deus é aquele que consegue perceber Deus mandando pão do céu fazendo água amarga ficar doce ou você é aquele que bebe da água e nem percebe do que Deus está fazendo aleluia 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 veja o que Deus faz pelo seu povo ele continua fazendo por você você acha que até hoje você está aí nesse emprego por quê? você está empregado por quê? porque Deus sabe que você precisa claro isso eu perdi meu emprego Deus sabe que você precisa Deus te tirou daquele lugar porque ele tem coisas melhores para você ah Clécia mas está difícil agora aguarda aguarda que ele manda pão do céu ele faz água amarga ficar doce aguarda aguarda ei você está vivo isso significa que surgirão muitas oportunidades ainda de Deus mostrar a tua glória Deus mostrar a sua glória aleluia oh aleluia Deus suprirá cada uma das tuas necessidades o que que acontecia mais o que que acontecia mais Clarissa no deserto até carne Deus mandava êxodo 16 Deus manda um recado o povo reclamando veja o que acontece Deus suprirá cada uma das tuas necessidades nós vamos orar quero finalizar essa palavra o povo tinha água para beber tinha pão para comer no deserto aí o que que Deus faz Deus começa agora a ouvir o povo reclamando Moisés só pão Moisés oh Jesus quanta ingratidão no meu coração eu sou esse povo aqui meu irmão você também a gente reclama demais você reclama Deus tem te dado o necessário e a gente está reclamando quem sabe hoje você já fez aí uma sequência de reclamações você disparou igual a metralhadora relembrou do passado do presente e do futuro porque você está prevendo o futuro e tudo de ruim que vai acontecer em nome de Jesus repreende da tua vida toda essa murmuração toda essa reclamação que batem retirada no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus troque a murmuração pela gratidão comece a agradecer pelo pão minha amada o povo começa a reclamar Deus fica indignado aí Deus diz oh oh Moisés eu estou ouvindo a reclamação dos israelitas diz esse povo aí que eles vão comer carne quer conferir? esse é o do 16 eu vou ler só o 12 e o 13 a tarde apareceu um grande bando de codornas no deserto sim eram tantas que cobriram o acampamento eles começaram a perguntar o que é isso Moisés? é o alimento que Deus ele mandou vocês não estavam reclamando? eles comeram 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 carne meu irmão ainda que o nosso coração ele seja um coração perverso Deus ele conhece a nossa natureza pecaminosa ainda assim o meu Deus ele continua trabalhando ainda assim Deus ele sabe me tratar sabe tratar você sabe tratar cada um de nós com as nossas particularidades pão do céu carne água amarga fica doce e veja Deus ele cuidava de tanta coisa do povo em relação àquele povo no deserto eu estou fazendo aqui apenas uma recapitulação da história daquele povo em relação ao cuidado de Deus o povo estava caminhando no deserto para a terra prometida a gente sabe que no deserto existem as serpentes venenosas a bíblia diz que Deus ele livrou o seu povo no deserto de serpentes e escorpiões a bíblia me diz lá em números capítulo 21 e versículo de número 8 e 9 que quando o povo era mordido por serpente Deus mandou Moisés fazer uma serpente de metal e pregar aquela serpente de metal num poste para quando o povo fosse mordido o povo fosse até aquele poste olhasse para aquela serpente e ficasse curado Moisés fez aquela cobra de bronze pregou no poste a cobra mordeu corre lá olha para a cobra de bronze a bíblia diz que aquele povo ficava curado números 21 versículos 8 e 9 cuidar de Deus você sabe o que é isso? é Deus ele te livrando da morte quando você olha para ele quando você olha para a cruz o inimigo ele vem de um lado te pica joga os seus dardos e você olha para Jesus e diz Senhor socorre-me e Deus de uma maneira sobrenatural ele elimina todo o veneno tudo que mata você de uma maneira sobrenatural você é curado você é curada oh aleluia veja como no deserto Deus ele mostra a sua glória ah no Egito o povo não veria coisas grandiosas desta forma a provisão de Deus oh aleluia aleluia deixa eu contar mais um aqui que Deus fazia além de Deus mandar pão de Deus mandar carne de Deus fazer água amarga ficar doce de Deus curar veneno de serpente do corpo do ser humano Deus ainda cuidava da roupa como assim Clarice sim a palavra de Deus fala para mim lá em Deuteronômio no capítulo 8 e o versículo de número 4 que até as roupas do povo 40 anos não envelhecia a gente sabe que roupa envelhece não tem como olha colocou na máquina meu irmão acabou-se a roupa não é assim tem roupa que você tem que ser na mão devagarzinho porque roupa se acaba tem camisa que a gente compra que na primeira lavagem a camisa já está bufenta cheia de bolinha ai que eu tenho agonia de roupa que fica com bolinha meu Deus do céu não é assim ai Deus ele fazia assim olha da tua roupa eu estou cuidando nem se inchou os pés daquele povo durante os 40 anos meu irmão até o pé do povo Deus estava atento Deus não deixava inchar porque Deus sabia que eles tinham que caminhar como é que o povo vai caminhar com o pé inchado ei Deus sabe o que tem pra você Deus sabe o caminho que você vai ter que aguentar então ele vai te dar forças pra você suportar ele não vai deixar o teu pé inchar nessa caminhada minha filha pode ficar tranquila pode ficar tranquilo é a palavra de Deus que te garante ou você esqueceu que você é filha você esqueceu que você é filho veja que Deus cuidadoso dando comida dando bebida ainda cuida cuida da roupa e do pezinho meu Deus do céu muito obrigada Jesus oh aleluia aleluia aí você olha pra sua geladeira e não entende como é que essa geladeira tão antiga ainda está funcionando é Deus meu irmão que está ali Deus fez um reparo no motor todo mês ele vai lá e está funcionando amém você não entende como é que suas roupas duram tanto tempo é o cuidado de Deus Deus ele a Bíblia não fala que ele supre os meus luxos que ele supre as minhas regalias que ele supre os meus que não a Bíblia está falando que Deus ele supre as minhas necessidades e as suas também Deus supriu as necessidades do seu povo no deserto os israelitas caminhando e Deus dizendo deixa eu dar ajeitadinha aqui outra ali vai lá meu filho por aqui tem isso eu te curo é veneno de cobra está aqui você é tu curado está com fome eu vou mandar carne está com fome tem pãozinho quentinho caindo do céu tem água ruim eu vou fazer ficar doce aleluia 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 por que Deus te abandonaria agora por que Deus deixaria você na mão agora minha filha descansa no cuidado no zelo no Deus provedor aleluia o salmista ele diz lá no salmo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará não vai faltar nada irmã Neta está dizendo mais de 20 anos minha geladeira Jesus minha irmã confia talvez alguém diga que loucura essa que ela está falando meu irmão Deus sabe de tudo eu vou limitar o poder de Deus não vou Deus é Deus ele age como ele quer ele faz como ele quer o Senhor é o meu pastor nada me faltará não vai faltar nada é por isso que quando a gente aprende a confiar nessa palavra a gente vive uma vida de tranquilidade as pessoas olham pra gente e dizem assim eu não sei como é que tu consegue ficar desse jeito tão tranquilo tão tranquila tu está vivendo nessa agonia tu vive nessa pressão tu não sabe como é que vai ser daqui pra frente um monte de inimigos se levantando contra tu e tu está assim eu confio no Deus provedor no Deus que supra as minhas necessidades rapaz teu filho está doente teu filho está no mundo das drogas e tu estás aí rindo brincando meu irmão é Deus não tem outra explicação se não fosse Deus na minha vida eu estava afogado na minha tristeza quem sabe eu estava num vale escuro de uma depressão quem sabe eu já teria até tirado a minha vida meu filho está nas drogas minha filha está vivendo uma fase difícil ah meu casamento está terrível está faltando isso está faltando aquilo mas eu tenho tudo eu tenho Deus é por isso que eu vivo assim alegre as pessoas olham e dizem assim ele vive uma utopia ele vive no mundo paralelo é não é confiança confiança é confiança na provisão de Deus o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus Jesus está garantindo na sua palavra que todas as nossas necessidades serão supridas na sua palavra em Mateus 6 e 33 ele diz olha meu filho busca primeiro o meu reino busca a minha justiça e do resto pode ficar tranquilo que eu cuido aleluia amado amada busque o reino você está aqui nessa live ouvindo essa palavra o teu coração grita por essa palavra você busca conforto nessa palavra você está buscando o reino você quer viver essa palavra você luta contra você mesmo para aplicar essa palavra na sua vida você escuta durante o seu dia a voz do Espírito Santo dizer assim desliga esse celular e vai fazer isso não fala isso não porque isso aqui é ruim para você fica calado então fala desse jeito o Espírito Santo diz a você se segure não vai falar isso na hora da raiva não espera aí 15 minutos para você pensar o que você vai fazer direito aí você diz sim senhor eu obedeço você está buscando o reino buscando o reino busca o reino e a justiça e as demais coisas serão acrescentadas amém igreja guarda essa palavra o meu Deus suprirá as tuas necessidades bênçãos espirituais bênçãos materiais bênçãos Deus suprirá suas necessidades de saúde eu mostrei aqui que Deus ele estava cuidando do povo no deserto e tudo era água era pão era roupa era saúde Deus livrava de veneno de cobra Deus não deixava nem o pé do povo inchar na caminhada 40 anos caminhando aleluia não deixava Deus